Vamos lá então, ó, bem-vindos, que bom que vocês estão aqui, né, isso aqui é mais um curso que todo ano a gente faz, desde 2000 e bolinha, a gente tem todo ano oferecido cursos de multiplicadores em teste rápido, que é um momento muito legal para a gente, muito importante, se essa implantação de teste rápido avança no Estado, uma parcela importante desse trabalho é feito pelos multiplicadores, né, Marcinho? É, hoje a gente, a gente também, a gente diz que tem, que a gente existe porque tem muita votatividade, muita mortalidade entre os executores, né, muita gente sai da função, sai do município, sai da unidade, mas isso também é verdade entre os multiplicadores, Todo ano a gente faz isso porque entre vocês também tem uma perda grande dentre os capacitados, já foram capacitados, sei lá, mais de 1.500 pessoas para serem multiplicadores, mas na vida real mesmo, aí no dia a dia de vocês, a gente sabe que a gente conta com um grupo de aproximadamente 400 pessoas, ponta firme, que estão aí conosco todo ano, capacitando umas 3.000 pessoas por ano no Estado, eu estou falando de dados que vocês dão para a gente, no monitoramento anual da implantação de teste rápido, então são feitas mais de 250 capacitações por ano, são capacitadas mais de 3.000 profissionais todos os anos por vocês aí nas regiões, Então, primeira coisa que a gente diz sempre é, muito obrigado multiplicadores que estão aqui com a gente para atualização, a gente reconhece imensamente o trabalho de vocês e que bom que temos gente nova chegando, sangue novo, energia, frescor, de gente que quer agregar, vir para junto das equipes, porque isso é um bom trabalho de equipe, isso não é um bom trabalho isolado de uma pessoa só, É um trabalho de uma equipe que consegue tocar para frente essa bola, então bem-vindos mesmo de coração, mais uma capacitação, dois dias, a gente sabe que é barra ficar aqui com a gente essas duas horas por dia, mas a gente pede que vocês que estão aí, ou no celular, no computador, numa sala assistindo junto, Fiquem com a gente na medida do possível, conectados, porque a gente sabe que a vida é a vida e a vida interrompe, a gente vai ficar com isso gravado, então se alguém ainda quiser voltar aqui depois e procurar uma informação, ela vai estar aí para todos. Então agora, tem vários assuntos para conversar com vocês e para a gente não se perder, a gente usa em geral esse roteiro do PowerPoint que a gente usa, também para não se perder, não ficar divagando aqui falando muito de uma coisa, pouco da outra. A ideia é, não é da aula, acho que é importante a gente frisar isso para vocês, nós aqui estamos num momento de encontro com vocês, onde a gente vai passar dicas e vai falar de aspectos que vocês, como multiplicadores, não podem deixar de atentar, de prestar atenção e de respeitar. Então a gente vai dar dicas e recomendações, mas tem um trabalho que vocês vão fazer, que é depois daqui, vocês vão perceber que as aulas em si, nós não vamos dar todas as aulas que vocês vão dar lá na ponta. Tem um trabalho que é horas bunda de vocês, de cadeira e leitura e estudo, que é se preparar para ensinar e se preparar para ensinar, não vai ser tudo aqui, porque a gente ficaria uma semana, pelo menos, aula por aula com vocês aqui juntos. Então nós vamos estar à disposição para, inclusive, isso que a Marcinha falou, a gente está aqui por uma principal razão, que é vocês terem oportunidade de trazerem questões para a gente. Olha, eu estou com dúvida, o que eu faço? Vocês falou, 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 mas não falou sobre isso. Eu estou ainda desnorteado com relação a tal aspecto. Então aproveita que você está aqui com a gente, de forma assíncrona, não é? Então você está usando o seu tempo, acordou, se conectou e está aqui no mesmo tempo que eu estou aqui, para fazer a sua questão. Porque depois você pode até ver a gravação, mas vai ser mais complicado mandar a sua dúvida. Então vamos lá. Até aqui eu imagino que esteja tudo bem. Eu vou agora fazer aquilo que eu tenho dificuldade de fazer, que é compartilhar a minha apresentação. aqui por aqui primeiro? Vamos lá, sim. Isso, agora vai. Vai lá no chão. Pergunta se está vendo. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, sim, estamos vendo perfeitamente. Obrigada, Luiz. Obrigada. Então agora eu vou em frente. Obrigada. Isso. Deixa eu passar para o próximo slide? Estou tentando ver como é que eu faço isso. clica com o molde na tela e depois você clica com a setinha do seu teclado para frente. Então, gente, eu sei que a maioria de vocês, puxa, a gente fica até emocionado de ver que acho que tem gente com a gente aqui há 10 anos já, a gente vê o nominho de vocês ali na galeria, dá até uma emoção de ver que a gente já tem aí umas relações mais estáveis do que as nossas afetivas, né, Marcinha? Aí, olha lá, a gente vê, obrigado a vocês que já conhecem a gente, mas a gente é obrigada a dar boas-vindas e contar quem a gente é. Essa fotinha mal feita aí que está na tela, mas que dá mais ou menos para ver a gente sem máscara, é o nosso quarteto de hoje, né, Marcinha, eu, depois amanhã vocês vão estar com a Cida, daqui a pouco vocês vão estar com a Cristina, a Cida é assistente social, a Cristina é enfermeira. Então, esse quarteto aqui é um exemplo do que a gente gostaria que tivesse aí na ponta de uma equipe multiprofissional que tem cada uma especificidade, né, biomédica, eu sou psicóloga, então a gente junta aí quatro áreas que se complementam e vão fazer, acho que é o melhor trabalho do que se a gente estiver sozinho. Ali do lado esquerdo é a foto do programa estadual, do nosso prédio, e aqui o programa funciona, o programa de STAs de São Paulo, do estado de São Paulo, funciona no centro de referência e treinamento em STAs, que é aqui na zona sul de São Paulo, e... E as coisas funcionam conjuntamente, então a gente tem tanto as diretrizes, o trabalho com os municípios, com vocês, como a gente tem também uma unidade de saúde que faz teste, tem CTA, é um SAI, que tem um hospital dia, que tem uma internação, que tem um planejamento, uma área administrativa, uma vigilância, então é um equipamento de saúde de complexidade importante, né, e importante para a gente como um piloto de várias experiências. Por exemplo, vocês estão vendo ali um estacionamento na frente do CRT? A foto está desatualizada, porque hoje em dia eu tenho ali uma cabine de autoteste, uma distribuição de autoteste sendo realizada na frente da nossa instituição. Então, o trabalho tem sido bem bacana. É um extra-muros grudado na parede, né? Vamos lá, então? Só para lembrar, ó, é condição para recebimento do certificado de multiplicador, o registro de presença no link que está aí no chat de vocês. Isso é pré-condição, eu vou repetir. A gente repete, porque parece que é importante, né? Às vezes a pessoa está aí distraída no seu celular, então eu falo de novo. Registra a presença aí no chat. E manda a sua dúvida, participa. O que é o multiplicador, afinal, né? Ah, é um professor, é um facilitador? Ele é uma pessoa, um profissional que vai capacitar outros profissionais de saúde, membros de organizações não governamentais, para a realização de testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites B e C. Além disso, é importante a gente perceber que ele é um professor e ele vai executar, ele vai dar aulas e vai formar pessoas, junto com a sua equipe, com o GVE. Mas ele também, para a gente, que é da coordenação estadual, vê no multiplicador uma referência técnica regional. Então, a primeira pessoa que deve ser procurada na região para tirar dúvidas entre os profissionais que fazem testes rápidos, é o multiplicador em teste rápido. Ele passa a ser um especialista, tá? Por isso que a gente tem essa expectativa de que vocês estudem, vejam os documentos, se preparem para se sentir habilitados, estarem preparados para responder as principais dúvidas das pessoas aí nas suas regiões. É claro. Ah, mas isso extrapolou meu conhecimento? É claro, a gente está sempre por aqui. Mas é importante que vocês se vejam nesse papel de referência técnica. Além disso, muitos municípios veem no multiplicador, e eu estou gritando, não parece? Muitos municípios veem no multiplicador, nessa referência técnica, a possibilidade de fazer supervisões locais nos serviços de saúde. Então, isso acontece com alguma frequência, multiplicadores fazem supervisões em maternidades, na rede de emergência, nas unidades básicas, dá uma passada, vê se está tudo em conformidade, tá? Ajuda o pessoal naquilo que tem dificuldade localmente. E se tiver alguma necessidade, a gente está aqui para ajudar. Então, a ideia, pessoal, é fazer um roteirinho de supervisão e a gente encaminhar isso para vocês, para vocês poderem se nortear, né? Saber como é que vocês vão se nortear dentro de um serviço qualquer que vocês precisem fazer uma supervisão. Legal. Então, vamos para a próxima. Vocês já vão ver dois canais, vou passar para vocês, aqui vocês vão ter esse material, já está disponível para vocês, enfim, quando chegar eu vou mostrar para vocês. Bom, para ser multiplicador, o que a gente precisa? Como vocês viram, vocês precisam ter feito cinco telelabs. Por que? Ai, mas Carina, que inferno! Todo ano o pessoal reclama, que inferno! Por que que eu, que fiz a capacitação de executor, fiz a de multiplicador há um tempo atrás, né? Por que que eu, como multiplicador, tenho que fazer os telelabs? Gente, porque hoje em dia, para ser um executor, vocês vão ver no modelo de capacitação que a gente está recomendando, a gente está solicitando que os executores façam o teste, o telelab, como o Ministério já preconiza desde 2013, isso não é novidade, desde 2013, o Ministério, lá o Departamento de Doenças de Condições Crônicas, infecções sexualmente transmissíveis, recomenda isso, quer que a gente tenha os telelabs. Então, o multiplicador, ele precisa conhecer o que tem no telelab, inclusive em profundidade, para poder depois complementar e tirar as dúvidas do pessoal quando chegar na sua parte. Então, é condição sim, e é importante que vocês enviem seus certificados para a NEID, tá? Vocês já vão, isso vocês receberam por e-mail. Tem que ter experiência prática em realização de teste rápido? Alguma, né, gente? Eu nunca fiz um teste rápido na vida, eu posso ser um colaborador numa capacitação, mas eu não sou um multiplicador em teste rápido, eu sou um colaborador, eu vou lá, eu discuto transmissão vertical, eu vou lá, eu discuto tuberculose, eu vou lá, eu discuto aconselhamento, identificação de vulnerabilidade, gerenciamento de risco, prevenção combinada, eu posso discutir outros assuntos específicos na capacitação, mas eu não sou um multiplicador em teste rápido, sem experiência de realização de teste rápido. Eu preciso ter alguma habilidade de conduzir uma capacitação de executor. Por que eu estou falando alguma habilidade? Porque nem Marcinha, nem eu, a gente não tem uma formação pedagógica específica, a gente vai se virando na vida, vai aprendendo, estudando, fazendo curso, procurando se melhorar, mas se eu sou extremamente tímido, não consigo me comunicar em público, eu não consigo ser um multiplicador em teste rápido. Então, já respondendo alguma coisa que as pessoas estão perguntando ali no chat, nós temos ali, até quando eu posso enviar os certificados? E eu fiz o curso quando não era online, então não tenho certificado Telelab. Se eu não tenho certificado Telelab, Ah, mas eu fiz o Telelab? Não. Não, então eu tenho que fazer. É simples assim. E depois mais para frente... E aí, vamos para frente. Não, frisa mais. Ah, vou frisar? O Telelab, eu vou chegar, porque tem um link aqui em público, tá? Então, tem a questão da habilidade de conduzir uma capacitação de executor, com habilidade pessoal, e eu me comprometo a respeitar as diretrizes para a realização de capacitação. Ou seja, eu não preciso ser multiplicador do teste rápido, se eu acho que eu vou sentar do lado de um técnico de enfermagem, ou se eu vou sentar do lado de um profissional qualquer, e vou, pega assim, pega a bula aí, pinga assim, isso não. A gente está fazendo assim, um modelo de capacitação, e vocês vão ver por que é assim. Então, se eu sou multiplicador em teste rápido, eu estou me comprometendo a respeitar as diretrizes para a realização de capacitação. Eu tenho que ter um apoio. Para ser multiplicador, eu tenho que ter apoio da gestão local. Não adianta eu querer ser um multiplicador se o meu coordenador de STA, se o meu secretário da saúde não quer que a gente participe desse processo. Aí a gente pode até conversar, trocar ideia, fazer o meio de campo, mas eu preciso ter esse apoio. Qual que é o objetivo da capacitação, então? Eu estou lá trabalhando, e eu quero ser multiplicador, e eu vou trabalhar com a minha equipe. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é que os profissionais saibam revisar corretamente os testes, que eles saibam usar os testes rápidos, considerando os fluxogramas e normas vigentes, em diferentes contextos, e em diferentes rotinas. Eu tenho que saber registrar o processo de forma que garanta a rastreadibilidade, tem alguém com o microfone aberto, e eu preciso estar preparada para fazer o acolhimento e entrega de resultados de exame de forma ética, empática e evolutiva. Então, esse é o objetivo da capacitação de executor. O teste, como vocês lembram, vocês devem ter visto isso na capacitação, e agora a gente entra no aspecto importante, e conforme a gente vai falando o que a gente espera de uma capacitação, talvez, talvez, vocês aí possam rever o que vocês receberam como capacitação. Ah, Karina, Márcia, eu nunca vi esse tema, nunca. Bom, isso para você identificar que isso vai te fazer falta, porque na hora que você for ensinar, você vai precisar estudar o tema que você não recebeu. Então, a primeira diretriz é que a capacitação, ela tem que cumprir todas as condições de um teste adequado. Então, ele tem que ensinar aspectos éticos de acolhimento e de comportamento na testagem, quando a gente diz, por exemplo, que o teste tem que ser sem coerção, com respeito à privacidade de sigilo, quando a gente diz que ele tem que oferecer esclarecimento de forma individualizada, orientação de forma individualizada, ele tem que ser confiável, respeitar normas vigentes. Então, você vê que tem vários temas que vão cobrindo todos esses aspectos, inclusive que os resultados devem ser informados com o compromisso de acompanhar a pessoa, tanto para a vinculação na unidade de saúde, quanto para tratamento, quando for o caso, até que ele faça o tratamento. Então, o processo de testagem vai começar na oferta e até a vinculação. Agora está mais fácil, né, pessoal? Porque agora a gente tem um documento atualizado de 2022, que já vai estar disponível para vocês, inclusive já está no botão, que eu vou mostrar, no botão do teste rápido, com todas essas recomendações, tintim por tintim, descritas lá. Então, essa carinha é a carinha do documento referencial disponível para vocês hoje. Ele está no botão do teste rápido, está vendo ali? Essa é a página do CRP, e o botãozinho verde é o botão onde vocês vão encontrar muitos materiais já para capacitação e documentos diferenciais. Bom, vamos lá. Karina, eu estou falando em cima de perguntas que chegam para a gente toda hora, tá? Eu posso fazer a capacitação só no município? Ah, bom, se é um município de grande porte, vou dar um exemplo, Campinas, Guarulhos, São Paulo, eu tenho um município de grande porte, eu tenho vários multiplicadores lá, eu tenho uma demanda imensa, ainda assim a gente gostaria que todas as capacitações fossem abertas para demanda regional, tá? Por quê? Porque toda região tem municípios de todo tamanho, não é? Tem município de 5 mil habitantes, 10, 50, 100, tem município com uma unidade de saúde e de atenção básica, tem município que tem... Isso, tem todo tipo. E, às vezes, aquele município está com necessidade de capacitar um ou dois profissionais naquele ano, três, não vale a pena você fazer uma capacitação para três pessoas. Então, se uma cidade maior for fazer a sua capacitação, abre vaga, informa na região, abre vaga para os outros municípios, é legal, troca experiência, agrega, né? Então, as capacitações, com raras exceções, a gente espera que sejam todas regionais, coordenadas e organizadas pelo GVE, divulgadas pelo GVE, juntamente com seus multiplicadores, né? Lembrando que hoje ainda, quem pode ser executor de teste rápido são profissionais de saúde, inclusive técnicos de enfermagem, profissionais da SAP, né? De saúde, e para a fluido oral, integrantes de organizações da sociedade civil que trabalham fazendo testagem, utilizando o teste de fluido oral, que vai funcionar como uma triagem, tá? Mas, para fazer nas unidades de saúde, a pessoa precisa ser profissional da saúde. A gente sabe que tem aquela exceção do assistente social, que não pode fazer teste, mas isso é para a questão da sua categoria e do seu órgão de classe que definiu que assim fosse, que eles não têm autorização para fazerem os testes rápidos. Karina, então quer dizer que se eu me formando multiplicadora, eu não posso ficar só para o meu município, eu tenho que ajudar os municípios da minha região. É isso que a gente espera de vocês, a gente espera que o nosso investimento, ele seja assim, primeiro que você não trabalhe sozinho, vocês já vão ver que, se eu estou me, por exemplo, vai, eu vou fazer uma capacitação, eu sou um multiplicador novo, vocês vão ver pelo rol de temas que dificilmente você sozinho vai estar habilitado para fazer uma boa capacitação. eu e Marcinha trabalhamos aqui há mais de 10 anos juntas, não é porque a gente, 15? Não é por 15 anos, não é porque a gente não sabe se desgrudar, porque a gente se precisa também, não é? A gente se complementa, então quando a gente vai fazer uma capacitação, por exemplo, a gente divide temas por especialidade, a gente tem habilidades diferentes, então a gente se complementa, e aí a gente tem mais gente trabalhando com a gente, ainda tem a Cida e a Cris, como eu falei. Então, é isso que a gente espera de vocês, que vocês façam uma coisa regional para otimizar, não é proibido fazer no município, mas não é desejável que vocês deixem de fora as necessidades dos seus vizinhos, né? Então é isso, não é proibido, mas não é esperado, não é recomendado, assim como não é esperado que vocês façam um trabalho sozinho como multiplicador, carregando uma capacitação nas costas, tá? Bom, aqui vamos em frente. A capacitação hoje, o modelo que a gente está usando, tem três etapas, como vocês viveram na pele, três etapas. A primeira é telelab, fazer os telelab, a segunda é complementar o telelab, com parte teórica e prática, e a terceira é a parte prática em si, então a segunda é teórica e a terceira é prática, tá? E nessa ordem, ah, mas ele começa pela prática para depois fazer telelab, não faz o menor sentido, o telelab prepara para complemento do telelab e o complemento do telelab finaliza com a prática de realização de testes, entrega de resultados, atendimento do indivíduo, tá? Quais são as opções que eu tenho? Eu posso fazer o que a gente está fazendo aqui, eu posso fazer presencial, eu posso fazer à distância, eu posso fazer à distância, o que a gente chama de síncrono, que é isso que a gente está fazendo aqui, a gente, professor e aluno estão juntos com a mesma plataforma, a gente pode fazer assíncrono, ou seja, a gente pode pedir para uma pessoa, para um profissional, colocar para assistir uma determinada gravação e depois eu faço uma reunião virtual para tirar dúvida, uma reunião presencial e eu complemento aquilo para tirar dúvida, eu faço alguma estratégia para estar perto das pessoas, mas são essas três etapas. Bom, algumas dicas, então, primeira coisa, vamos rever, identificação de necessidade regional, quem é que faz? GVE? Para saber quem é que está precisando de capacitação. peço o Telelab, defino quem vai receber esse certificado e controlar o recebimento dos certificados. Sento com a minha turma de multiplicadores e programo o curso, porque cada curso tem sua especificidade. Se eu vou treinar a UBS, é de um jeito, se eu vou treinar a maternidade, é de outro jeito, tem especificidade de protocolo, de cuidado, de perfil, de pessoas que estão sendo assistidas ali. Se eu estou na SAP, se eu estou no centro de detenção provisória, é uma coisa. Se eu estou num presídio, pode ser um pouquinho diferente na rotina que eu estabeleço. E assim vai. Então, eu monto a programação do curso, eu defino as estratégias pedagógicas que eu vou usar, eu distribuo as tarefas. Dica, primeira dica, estou começando agora. Começa com um tema, vai na sua dupla, no seu trio, no seu quarteiro, e pega um tema, dois, uma aula, oito, divide os temas. Como é que a gente vai comprovar essas etapas? Com o certificado do Telelab, com listas de presença, e aí vocês vão definir como é que vocês controlam cada uma dessas etapas, a participação. E, ao final, então, eu tenho que, eu tenho que sempre deixar claro para a minha turma quais são os prazos, o prazo para entregar o Telelab, o prazo para fazer a parte teórica, o prazo, a estratégia que eu vou usar para a parte prática, tá? Se vai ser um estágio, se vai ser uma coisa presencial. E aí as perguntas que eu tenho que ter, algumas que eu tenho que responder, como é, por exemplo, eu vou pedir para o pessoal fazer o Telelab, o pessoal tem acesso ao online, no serviço, eu preciso fornecer o material do Telelab offline, que é possível fazer um CDzinho, um pendrive, baixar tudo do Telelab, assistir, e depois só fazer a provinha, é possível, é possível ter todo o material num disquete, num disco, num pendrive, olhar aquele material e fazer a prova, tá? Ou deixar para só fazer a prova online. tem horário para definir, para estudar no trabalho, vai ter, não vai ter, cada um vai ter que se virar, como é que é isso em cada município? O Telelab tem essa cara, tá? A gente tem no nosso, a gente está compartilhando uma pasta nesse link que está aqui no slide, posso até pôr essa apresentação depois aqui para vocês fazerem download, já com os links para vocês, aqui tem o passo a passo para quem tem dificuldade, vocês vão ter que fazer isso com seus alunos, ajudar a usar o Telelab, que aí a pessoa se cadastra, né? Na área do aluno e faz os cursos, depois baixa seus certificados em PDF, e ele vai ter, então, como executor, no mínimo, quatro cursos do Telelab, que é o HIV, Cipris, Hepatites Virais e o IST. Ele, como executor, tem como mínimo esses quatro cursos do Telelab. Os outros, eles são recomendados, mas eles não são obrigatórios, que é o AEQ, o de fluido oral e o cuidado integral da pessoa vivendo com HIV. Importante, gente, eu percebi, ó, eu percebi aqui na inscrição de vocês, no contato com vocês aqui preparando esse material e a capacitação, que muita gente, mas não é pouca não, é muita gente, não encontrava seus certificados. O que a gente chega à conclusão, né, Marcinha? Se eu não encontro meus certificados, significa que não existe pasta de colaborador. Todo mundo sabe o que é uma pasta de colaborador. Então, porque colaborador hoje é o nome para o profissional que trabalha em qualquer lugar, né? Quando a gente fala pasta do colaborador, era assim, bom, eu tenho que ter uma certificação para aquilo que eu estou fazendo. É exigido, inclusive, no próprio Manual Diagnóstico de HIV, nas normas, está ali, a pessoa tem que ser capacitada. Se ela é capacitada, ela tem que comprovar que foi capacitada. Como é que eu comprovo? Com certificado. Então, se eu faço uma pasta do colaborador, significa que lá onde eu trabalho, vamos supor que deu um BO, né? Vamos falar do contrário, deu um problemão, né? A Marcinha vai falar isso depois com vocês mais profundamente, mas vamos supor que deu um problemão, um teste que era positivo, deu negativo, ou o contrário, a pessoa foi, a vida da pessoa se atrapalhou inteira, a pessoa abriu um processo contra vocês. Vou dormir, né? A pessoa abriu um processo contra vocês. Vocês, eu digo unidade de saúde. Olha, questionando, olha, ferraram com a minha vida, me deram resultado errado. E agora? Agora eu quero que vocês sejam responsabilizados por isso. O que vai valer no processo judicial? Documentação. E entre eles, a primeira coisa que vai ser perguntada é se a pessoa que está fazendo isso aí nessa unidade, ela é capacitada? Ela pode fazer isso que ela está fazendo aí? Então, a forma que eu tenho de mostrar que está todo mundo capacitado é ter uma pasta de colaborador na unidade, onde eu tenho um certificado dos meus profissionais. Então, eu sou uma enfermeira que tem um cuido de uma unidade, os meus técnicos têm que estar com os meus certificados lá. Eu sou diretor de uma unidade, eu tenho que ter certificação dos técnicos que estão fazendo, dos profissionais que estão fazendo teste rápido. Então, se a gente tivesse pasta de colaborador, ninguém estava me pedindo certificados perdidos no mundo que não sabe onde foi parar. Então, isso é importante para todos vocês, inclusive resgatarem, se eu não tenho, começa a preparar na sua unidade. E uma certificação final, nós vamos falar como é que a gente faz, a certificação final comprovando a realização das três etapas. Bom, e aí, eu estou me preparando para fazer a capacitação e eu estou querendo justificar para vocês o porquê do complemento do Telelab. No Telelab, vocês têm muitos temas importantes, vocês vão ver os manuais digeridos e transformados em aulas didáticas mais palatáveis do que ficar lendo o documento em si, mas muitas coisas não estão no Telelab do Ministério da Saúde e dentre elas estão aqui todas elencadas. A pergunta por que fazer os testes rápidos no Estado de São Paulo não está respondida lá. Como fazer os testes rápidos? Até está, mas não dessa forma sintética. Desculpa. Dessa forma sintética proposta pela Organização Mundial da Saúde. O conceito de rastreadibilidade até está, mas não de uma forma clara e destacada do processo. Os documentos de forma alguma estão lá. Os documentos que garantem a rastreadibilidade não estão no Telelab. O que fazer quando algo der errado está no EQ. mas como ele não é obrigatório para o executor, ele tem que fazer parte do curso de vocês. E a logística de teste rápido no Estado de São Paulo aí é que não está mesmo. Como é que eu faço para informar os testes que eu fiz e solicitar testes pela minha unidade? Não consta do Telelab. A parte de aconselhamento, entrega de resultados, também não está lá. Então, a prática também não está lá. Então, as recomendações para testagem extramural, o que é que muda quando eu levo a testagem para fora da minha unidade de saúde, também não está lá. A revelação diagnóstica não está lá e a vinculação não está lá. Por isso é que isso tudo se chama de complementação ao Telelab. Bom, aí a gente tem alguns materiais para vocês que são agora multiplicadoras, mas para vocês a coisa está bem mais fácil do que estava há 10 anos atrás. Faço em que sentido? Existem várias possibilidades entre reunião presencial, vídeos gravados, reuniões virtuais, exercícios à distância que vocês podem escolher e propor. Vocês têm vídeos já gravados que vocês podem utilizar. Então, por exemplo, o curso de executores que a gente fez em 2020 que não está desatualizado. Ah, Karina, isso é coisa velha. Graças a Deus, que bom, muita coisa que diz respeito a teste rápido não muda. Muita coisa não muda. Tem algumas novidades ano a ano, mas vocês podem ver aqui que eu não estou falando que não estão reinventando a roda. O que o multiplicador que foi capacitado há cinco anos atrás aprendeu serve para hoje. Isso é importante. Então, esses vídeos gravados também podem ser utilizados no curso de vocês. Ah, eu não quero ficar falando de uma coisa que eu vejo que a Marcinha já gravou ali e que está sintético, está bacana. Então, eu posso usar isso. Põe todo mundo numa sala, vejo um vídeo, estou lá, tiro dúvida, faço exercício, proponho questões, discuto o caso. Então, os links estão todos aí já destacados para vocês. A gente, inclusive, já destrinchou dois dias de capacitação como eles poderiam fazer, como a gente fazia antigamente, que temáticas fazer ou dois períodos e no segundo dia em relação a esses temas. E aí, a gente tem, inclusive, algumas recomendações aqui do ponto de vista das reuniões virtuais, de como conduzir, algumas dicas, do que a gente foi aprendendo, inclusive, agora em época de pandemia, que a gente precisa cuidar o tempo, a forma, e vocês devem também ter vivido isso, também devem ter aprendido um monte de coisa. Eu não vou ler esses slides com vocês, mas para mostrar para vocês que aqui a gente tem essas dicas particulares, específicas para as reuniões virtuais que vocês podem usar. uma coisa que todos vocês pedem para a gente são modelos de certificado. Quem faz o certificado e como é que fica esse certificado? Então, a gente tem essa certificação que é a declaração de que a pessoa fez as duas etapas, ou seja, fez o TareLab e fez a complementação da capacitação, às vezes, ela é necessária para encaminhar essa pessoa para a parte prática. Então, essa aqui é uma sugestão de declaração de conclusão das etapas um e dois. A gente sempre recomenda que no verso do seu certificado vocês detalhem, ou coloquem a programação do que vocês fizeram, tá? Isso, em geral, ajuda muito, inclusive, para a pessoa que, enfim, que tem o seu certificado dessa forma, é uma sugestão. Materiais didáticos, isso a gente tem aquele botão do teste rápido, assim como a gente tem esse link que é do Google Drive, com vários documentos acessíveis e compartilhados com vocês lá. Então, só temos dois canais, o link do Google Drive e na página oficial do CRT o botão do teste rápido, tá? Uma novidade desse ano, Marcinha, aí recebemos aí um documento de perguntas e respostas de infecções sexualmente transmissíveis, perguntas frequentes, não é, Marcinha, quer comentar? Não, ficou muito legal, o pessoal do DCCI enviou para a gente, acho que foi segunda-feira, a gente foi desde segunda ou terça, então não deu tempo da gente pegar alguma coisa para passar aqui para vocês, mas a gente enviou eles para vocês, a gente vai, quem tiver pede, a gente envia novamente e lá no link do DCCI também tem e ele está muito legal porque é isso mesmo, você tira, muitas dúvidas que as pessoas colocam em todos os webinars, né, foram colocadas aqui, então são perguntas e já tem a resposta, então fica bem bacaninha, é uma coisa que a gente queria fazer há muito tempo e a gente não conseguiu, não deu conta de fazer, mas ele é bem bacaninho. O tema é geral de infecções, mas tem muitos aspectos dos diagnósticos, de sífilis, fala de teste rápido, fala muito de diagnóstico, é bem bacana, é bem bacana, a gente colocou também disponível já nesse drive para vocês e lembrando que a gente já desde 2021 tem um guia rápido para executor de testes rápidos, esse guia rápido para, assim, eu considero que é um material essencial para os seus alunos, quando você for ensinar, use o guia rápido, né, ele é um material do Ministério bem sintético, bem bacana, serve como, o que o nome diz, né, ele é uma mãozinha enxuto, das principais coisas que o executor precisa saber. aqui a gente colocou para ajudar vocês uma aula gravada de Syslog Lab, que essa parte, depois a Marcinha vai falar, mas essa parte de logística e de informação está tomando um vulto e um peso muito importante, então, se vocês não ensinavam nada sobre logística, nada sobre como pedir teste e informar teste, Syslog Lab é uma palavra que vocês vão ouvir, assim, muito esse, enfim, nesse segundo semestre agora de 2022 e 2023, porque agora o negócio vai pegar pesado no sentido de que todos nós vamos precisar utilizar e conhecer esse sistema, mesmo quando a gente não gosta dele, né, porque tem muitos motivos para não gostar, mas ele está aí e é o que a gente vai precisar usar. e a gente tem sempre tentando facilitar a vida de vocês alguns painéis que a gente está divulgando e a página do DCCI de testes rápidos do Ministério para quem ainda não conhece, o link do botão do teste rápido, tudo para facilitar a vida por aqui, tá? amanhã a Marcinha vai conversar com vocês sobre a parte prática, mas hoje em termos de diretrizes gerais eu paro por aqui e eu queria muito ouvir de vocês se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a diretrizes gerais, o que eu quero dizer com isso? Você que é multiplicador, percebeu alguma coisa que vai mudar na sua organização, no seu trabalho em relação a ser multiplicador de teste rápido, você que está chegando agora como multiplicador de teste rápido, está ficando claro na sua cabeça como é que você vai trabalhar daqui para frente? Com quem você vai trabalhar? O que você vai fazer? Qual é o seu papel? Tem algumas perguntinhas aqui que eu já fui separando e aí enquanto você responde, a gente responde isso aqui, se mais alguém quiser perguntas a gente pega, né? Uma delas é a que muitos colocaram ali, até quando eles podem enviar o certificado do Telelab para a Nente? Vocês sabem que a gente não é carrasco, né? A gente disse para vocês, eu sei quem está perguntando isso está porque já não conseguiu entregar até hoje, né? Então a gente sabe que vocês têm as dificuldades, então nós vamos receber semana que vem, nós vamos receber de quem ainda não entregou todos, os certificados, mas tem limite, como a gente deu um prazo de que a gente vai entregar os certificados para vocês em 15 dias, eu então vou fazer essa sugestão, vocês têm no máximo mais 15 dias para mandar os seus certificados do Telelab. Então, hoje é dia dia 29 do 6, eu vou poder encaminhar os certificados até... Deixa eu ver aqui meu calendário. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Até o dia 15 de julho. Que dia da semana que é? Sexta-feira. Então pronto, 15 de julho. Então até o dia 15 de julho os certificados podem ser encaminhados. Beleza, pessoal? Outra pergunta. Aqui, uma pessoa falou e a outra também já respondeu. Podemos treinar laboratório? Aí alguém de Talbaté colocou que foi solicitado treinamento para funcionário de laboratório em apoio a pronto atendimento. E aí, gente, eu sou de laboratório, eu sou biomédica, e eu fui treinada para fazer os testes rápidos lá atrás em 1900 de bolinha. Vale nem a pena lembrar, que a gente estava em 2006, acho. Em 2007. Não, em 2007, não. Foi em 2006. Em 2006, quando eu e Karina fizemos o primeiro treinamento com o Instituto Adolfo Lourdes para fazermos os testes rápidos. Mesmo eu sendo biomédica, mesmo eu sendo de laboratório, eu tenho que ser treinada, porque existem outras coisas. O laboratório faz o teste rápido de um jeito. E a gente vai fazer o teste rápido de outro jeito. O laboratório faz em tubo e a gente, na grande maioria das vezes, vai fazer em função digital, então por isso que precisa ser treinado. O laboratório tem a facilidade de já ter alguma documentação, de já conhecer a documentação que eu vou mostrar para vocês e o laboratório não sabe nem nunca aprender ou fazer revelação diagnóstica, que é uma outra coisa que a gente também precisa aprender, a gente também pode colaborar. Então, muitas vezes, as pessoas de laboratórios só querem ser treinadas para fazer o teste e o álbum, não querem fazer revelação diagnóstica e isso é dentro das nossas próprias equipes e isso acontece. Então, não tem problema nenhum, se a gente fizer uma capacitação para as pessoas e ela não entregar, para não fazer a revelação diagnóstica, ela tem alguma dificuldade, certo? Por isso que a gente tem sempre uma equipe de profissionais para fazer isso. Por isso que acontece também com o... Como é que a gente fala? Com o assistente social. Então, às vezes, o pessoal do serviço social não pode fazer o teste, mas pode entregar o resultado, né? Então, a gente pode ter um integrante na equipe que trabalha com a gente e que faz a parte do aconselhamento, que a gente chamava antigamente de aconselhamento pós-teste, que a gente passou a chamar de revelação diagnóstica, né? Isso. Posso... Diga. Tem mais uma. Então, a parte do laboratório resolvi. Alguém escreveu, foi Ana Paula, ela escreveu, os ACS... O que é ACS? Você sabe? Agente Comunidade de Saúde. Ah, tá. Obrigada. Receberam novas atribuições que poderão ser realizadas mediante treinamento. No caso dos TRs, eles continuam impedidos de realizar? Então, você está me olhando? Até onde eu sabia, nós estávamos juntos. Não é? Ela não pode me perguntar, não. Até onde eu sabia, a gente estava juntos. Então, os agentes comunitários de saúde, olha, você falou uma frase, vocês começaram a frase dizendo, eles assumiram muitas atribuições, tá? Então, a pergunta, eu devolvo um pouco a questão para as equipes e pergunto para vocês, assim, é pertinente que ele assuma a realização de testes rápidos na comunidade? Ele terá possibilidade de fazer isso com garantia de privacidade das pessoas em domicílio? Quais são as estratégias que a gente pode utilizar na comunidade para ofertar o teste, né? De forma a promover o acesso, mas mantendo a privacidade das pessoas, né? Então, isso é uma questão. Outra é a existência do autoteste, que em determinados grupos, para determinadas pessoas, é mais interessante você orientar como é que se faz o autoteste. A pessoa não pode fazer o autoteste pelo outro, mas eu posso orientar a realização desse autoteste, entregar o autoteste, de forma explicada e orientada para que a pessoa faça seu teste em casa, na sua privacidade, ou no momento em que a achar adequado. A gente ainda tem priorizado a realização da testagem extra-muros em equipe nos territórios, levando o teste a locais onde as pessoas vão, porque dentro de um determinado domicílio, essa falta de privacidade pode expor extremamente as pessoas, inclusive nas suas vulnerabilidades. Uma das vulnerabilidades dentro do domicílio são as relações que a gente chama de assimétricas. O que são essas relações assimétricas em poder? Eu posso, o pai pode forçar a barra para testar o filho, o marido pode forçar a barra para testar a mulher, isso acontece nos serviços, isso também pode acontecer em domicílio. as pessoas não estão sempre em igualdade de poderes e de poder dizer sim e não dentro das suas casas. Isso acontece muito, por exemplo, em relação a pais e adolescentes, e entre pessoas que têm alguma relação, algum vínculo de casal, vamos dizer assim. Eu estou dizendo porque pode ser homem, 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 mulher, 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 enfim, todas as combinações possíveis e imagináveis. Então, o mesmo dentro de casas compartilhadas ou de prostituição ou de compartilhamento, tem muitas situações delicadas de privacidade dentro de domicílio. Então, se o agente comunitário fazer ou não fazer isso a respeito a essa entrada nos domicílios, a gente acha que isso é uma situação muito, muito delicada. e aí, uma outra questão que eu queria que você comentasse, Márcia, que sempre chega para a gente, é, eu posso capacitar estudantes de enfermagem? Gente, é assim, lá, a gente aqui em São Paulo, as pessoas que são, chegaram junto com a gente um pouquinho mais para trás, para dizer que a gente, nós somos antigos, a gente acordou que somente pessoas da área da saúde seriam capacitadas para executar testes rápidos. Se vocês olharem lá, o manual do diagnóstico do HIV, lá está dizendo que qualquer pessoa capacitada pode executar testes rápidos. E aí, é assim, estudante, ele pode ser capacitado para fazer? Pode ser capacitado para fazer, ele não pode assinar laudo e quem vai assinar o exame que ele fez? Alguém tem que assinar, seja ele qual estudante for, de enfermagem, de medicina, tem muito disso. Muitas pessoas perguntaram, nós vamos levar, nós vamos capacitar os estudantes e vamos fazer lá na praça os testes. Quem vai assinar os testes que esses estudantes vão fazer? É isso que vocês têm que se perguntar, porque eles não podem assinar, se eles não tiverem nenhuma profissão, eles são só estudantes de medicina, de enfermagem, de biomedicina, de biologia, seja lá do que for, eles não podem assinar. Certo? Aqui, seguindo as questões ainda que eu estava separando aqui, Karina, só para fechar aqui, gente, a Karina já falou e tem gente ainda pergunta, todos nós que fizemos capacitações lá no Antigamente e não tinha o TeleLab, nós temos que fazer o TeleLab, porque senão a pessoa que fez o TeleLab, você é um multiplicador, você está fazendo uma capacitação, a pessoa te faz uma questão que ela viu lá o TeleLab, você não sabe responder, não tem problema não saber responder, todo mundo sabe disso, eu mesmo falo disso, às vezes eu não sei a resposta, vou procurar e vou trazer. Porém, a gente tem que conhecer o material do TeleLab, uma vez que a gente está pedindo para que as pessoas façam o TeleLab, então a gente tem que conhecer esse material, a gente tem que ver se aquilo lá bate de acordo com o que todos nós fazemos, o material que eu estou usando está de acordo, se aquilo que a gente está fazendo está junto, então não é assim, tem gente aqui perguntando, eu fiz em 2006, então nós fizemos em 2006, nós, desculpa, eu não peguei o seu nome, mas a gente vai ter que fazer o TeleLab de novo, eu fiz, a Karina fez, eu não fiz, as pessoas têm que fazer o TeleLab de novo para a gente conhecer o material que a gente está pedindo para que eles estudem para que venham para as nossas capacitações, tá? Então, encerrou essa pergunta, quem não fez o TeleLab até hoje tem que fazer, se não fizer, não dá para ser multiplicador, enquanto executor, você também tem que fazer o TeleLab, sabe por quê, gente? Por várias situações, primeiro porque lá já tem alguns vídeos, a pessoa se habitua com aquela página, quando ela tiver alguma dúvida, que ela não tiver ninguém que ela possa acessar, ela sabe que lá naquela página onde ela fez aquele curso, ela pode ver um vídeo de alguma coisa, ela tem todos os testes novos que estão entrando, eu vou querer acesso rápido, tudo que entra no Ministério, quem vocês sabem, é o Ministério da Saúde, é o DCCI dentro do Ministério da Saúde, então eles terem para as firmas já na licitação que eles têm que fazer esses vídeos e para a gente colocar lá, então se eu estou lá em uma cidade e eu não tenho ninguém perto de mim para me ajudar numa dúvida, eu tenho o TeleLab, eu tenho o vídeo, as pessoas têm que se amituar com isso, é o link que está sempre sendo atualizado, então por isso que a gente tem que fazer, essa história de terrobal, todo mundo tem que fazer e bom, não fica toda hora perguntando porque eu não vou responder mais, e... Acabou, tem que fazer o TeleLab para o final. Deixa eu só complementar aqui, a mais outra pergunta, desculpa, ainda de capacitação, algumas pessoas perderam os certificados, a gente sabe que isso acontece toda hora que a gente pediu o certificado para a gente, se essas pessoas fizeram descapacitação com a gente, a gente tem como recuperar esses certificados, como alguns de vocês já até pediram, se não fizeram com a gente, tem que ver onde essas pessoas fizeram, porque minimamente o GTF tinha que ter uma lista das pessoas que foram capacitadas. O município também. Não, o município também, mas se não tem, ela está perguntando aqui, ela pode fazer uma atualização, além de fazer os quatro do TeleLab? Sim, você faz os quatro do TeleLab, faz uma atualização de todo mundo, você põe todo mundo no meu nível. Perfeito? É isso aí, muitos municípios fazem, pegam periodicamente seus executores, juntam todo mundo, quando podia aglomerar, juntava todo mundo numa sala, e aí trazia as novidades relacionadas com o que estivesse acontecendo. E o que eu queria trazer, não quero trazer nada, porque não pode. Agora tem algumas dúvidas que a gente vai falar daqui a pouco, que eu vou começar a falar de documentação. Então, ali depois do Denis Rodrigo, eu não vou falar mais, eu vou puxar aqui, a gente vai trocar de lugar igual a Karina, a Karina vai puxar essas dúvidas para depois, para a gente, porque eu vou começar a falar sobre lado, sobre material, então, se eu ficar respondendo, eu não vou, não vai dar tempo de dizer para vocês o que eu queria. Tá bom? Só para lá, já está o Word ali aberto? Você só vai puxando. Depois do Denis, aqui, ó. Já está perguntando de laudo, quem que assina, e tal? Então, a gente tem que... Vocês estão enxergando? Não. Ali não tinha paranda dela ainda. Parei. Estava usando sim. É? Então, mas não era essa, Luiz, era a minha. Estava sim. Ih, não tem. Olha lá, como organizar a parte prática. Isso, agora é só apertar S aqui no seu teclado. É, mas não é essa. Então, tirar... você abre o que você quer compartilhar agora. Só que você não precisava interromper o compartilhamento. Precisava, porque não era essa apresentação, é a outra que está aberta. Sim, mas você estava compartilhando a tela do seu computador inteira, aí não precisava ficar trocando no Zoom. Clica novamente sobre o share screen e seleciona a primeira opção. Isso, agora é só colocar no número de apresentação. Aqui, vai aí, ó, que ele chegou. tá? Oi? Você colocou no número da apresentação? Isso, agora sim. Então, vamos lá. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre aquilo que não tem no Telelab, né? Que a gente sabe que precisa e que não tem. E aí, essa parte aqui, vocês teriam que, vocês ou o próprio interlocutor do GVE que vai auxiliar vocês nas capacitações, ele vai ter que fazer essa parte, né, de introdução, porque a gente, eu não sei se a gente ainda tem muitos serviços inserindo os testes rápidos na sua rotina ou se a gente tem pessoas novas entrando em serviços que estão ou que pararam de solicitar, mas a maioria dos serviços hoje sabe como fazer a solicitação dos testes rápidos, né? Então, não sei se isso é claro para vocês, mas eu vou, as apresentações vocês vão receber e aqui embaixo, quando vocês abrem essa apresentação no computador de vocês, logo embaixo da apresentação sempre tem alguma coisa que eu escrevo sobre o que dizer daquele slide, sobre uma coisinha ou outra. Então, pessoal, funciona assim, as unidades, todas que utilizam o teste, sejam elas quais forem, BS, CTA, SAI, pronto atendimento, alguma unidade da penitenciária, maternidade, vão pedir sempre para os seus municípios que podem ser programas de AIDS ou vigilâncias epidemiológicas. Estas, por sua vez, encaminham para o GVE, que vai solicitar dentro do SISLOGLAB para a gente aqui, que é o programa estadual, e a gente fecha o pedido do Estado e encaminha para o DCCI, que é o Ministério da Saúde. Como é que isso volta? O DCCI faz as entregas já regionais, ele entrega no GVEs e entrega aqui no programa estadual. Dos regionais, dos GVEs vão para os municípios que encaminham para as suas unidades. Eu aqui recebo testes também que eu posso encaminhar para o GVEs ou para as unidades. Então, isso é uma coisa que o GVE tem que ajudar vocês na capacitação e colocar como que isso funciona. Tá? Algumas coisinhas é o SISLOGLAB. SISLOGLAB é o que a Karina falou, é o sistema que nós temos para hoje, esse sistema foi implantado pelo DCCI do Ministério em 2014. Desde 2014, a gente é obrigada, eu sou obrigada a fazer a inserção dos dados, ou seja, eu insiro quantos testes o Estado de São Paulo fez e quantas caixas de testes de kits, quantos kits, quantas caixas a gente precisa para o próximo mês. E isso sempre foi assim e agora a gente está expandindo isso porque a gente tem observado que muitos lugares pedem muitos testes, muitos kits e informam muito pouco o teste utilizado. E aí, o DCCI agora está dizendo que ele vai fazer um olhar dentro do sistema e ele vai avaliar uma média dos últimos três meses dos testes que a gente executou e do que a gente solicitou para poder fazer o envio dos testes rápidos. Então, por isso que todos nós temos que passar a preencher. Então, já desde o mês passado, os BVS foram, não é boa a palavra, mas é obrigados a preencherem o Syslog Lab já para a gente começar a construir essa média de três meses, certo? Como acessar o Syslog Lab? O Syslog Lab ele é regional, né? Então, o que acontece? Aqui dentro do programa estadual eu faço, eu e agora consegui uma pessoa para me ajudar, eu faço a inserção tanto do serviço quanto do profissional que vai alimentar o sistema. Então, esse link que tem nesta apresentação, ele tem uma ficha cadastral. É uma ficha cadastral que vocês vão preencher e eu vou pegar esses dados depois, vou copiar e colar dentro do Syslog Lab, não é automático, você não preenche esse formulário no Google Forms e essas informações entram automaticamente dentro do Syslog Lab e você já pode funcionar, não é assim que funciona, tá? Então, eu tenho que transpor isso para lá, então, às vezes demora um pouco, por várias razões. Primeiro que sou eu e agora tenho uma pessoa para me ajudar. Segundo que até o dia 10, dia 15, o sistema fica muito instável porque as pessoas do país inteiro estão mexendo dentro desse sistema e eu não consigo fazer cadastro, então eu tenho que fazer o cadastro do dia 15 ao dia 30, só que eu também não faço só cadastro e essa pessoa que está me ajudando também não, então a gente tem que fazer em alguns horários e em alguns períodos, tá bom? Então, é assim que funciona o Syslog Lab. A solicitação dos kits, as pessoas acham que a partir do momento que elas fizeram a capacitação, os kits vão chegar e não é assim não, você tem que pedir, você tem que pedir para alguém, você tem que saber dentro da sua região para quem que você solicita, certo? E aí, a gente tem que informar dentro do Syslog Lab o que a gente usou nos últimos 30 dias. as pessoas, às vezes, elas não conseguem entender que 30 dias não significa aquilo que eu usei no mês de junho, de 1 de junho a 30 de junho. Então, Márcia, não dá tempo de eu compilar os dados e preencher o sistema até o dia 5 de julho, mas não é isso, a gente pede o relatório de 30 dias. O que são 30 dias? Pode ser do dia 10, do dia 15 de maio ao dia 15 de junho, então você tem de 15 de junho a 30 de junho para compilar esses dados e quando o sistema for liberado, que é sempre o dia 1º de cada mês, você já vai poder colocar os seus dados lá. São 30 dias de uso e de consumo e de informação. Esses 30 dias não são os 30 dias do mês, do dia 1 ao dia 30. Eu acho que, ver se as pessoas conseguem entender isso, porque isso é um grande problema para as pessoas preencherem o SISLOV-LAV. As pessoas sempre me respondem que não conseguem fazer isso, mas tem que conseguir, não tem jeito. Por isso que a gente pede 30 dias, porque o sistema abre todo dia 1 de cada mês, a maioria do GVS pede para que os municípios insiram os seus dados até o dia 5 de cada mês e quando eu falo dia 5, não é o quinto dia útil, é o dia 5. E eu aqui no estado de São Paulo tenho que fechar todo dia 10 de cada mês. Então, se eu tenho que fechar dia 10, o GVS tem que inserir os seus dados impreterivelmente até o dia 8, porque eu preciso ver no dia 9 se tudo está ok, dia 10 eu envio. A mesma coisa vocês aí, vocês têm do dia 1 ao dia 5 aproximadamente, eu não sei, aí é qual o GVS, essa data do dia 5 é uma data genérica, porque eu sei que a maioria é dia 5, tem outros que não, mas até o dia 8 o GVS tem que colocar para mim, dia 8 à meia-noite o GVS tem que colocar para mim, porque no dia 10 até a meia-noite eu tenho que ir lá, só que ninguém dorme no serviço, então a gente tem os horários de trabalho. Então, não significa que eu posso mandar no dia 9 cedinho, ou eu posso mandar no dia 9 à tarde que é a hora e horário que eu vou trabalhar, eu posso mandar, não é assim, funciona, gente, a gente tem que ver que as pessoas elas têm outras coisas também, tanto quanto a gente para fazer, tá? Dentro do sistema do Syslog Lab, quais são as informações que vocês vão ter que fornecer? as informações de testes utilizados e testes reagentes por categoria, por HIV, síndrome, hepatite, P e C, e vocês vão ter que informar quantas caixas, quantos kits vocês necessitam para o próximo mês. Quando a gente fala em campanha, a gente tem que fazer isso com antecedência, não adianta as pessoas chegarem, que nem agora, nós estamos em junho e sexta-feira já é julho, as pessoas começarem a perguntar se já podem pedir se vai ter kit para a campanha do Júlio Amarelo. Não sei, agora eu não sei se vai ter kit, porque digamos que a entrega de kits estivesse já normalizada, que a gente sabe que ainda não está e eu não tenho kits agora para entregar para vocês, digamos que as coisas estivessem funcionando perfeitamente, você não poderia me pedir kits agora para sexta-feira, porque a gente não teria isso. Então tem que sempre pedir com antecedência de dois a três meses para qualquer campanha que você queira fazer, para que nesses dois ou três meses seja o tempo necessário para que tanto a sua solicitação quanto a nossa solicitação cheio do GVE e você possa retirar seus kits para fazer a sua campanha. Está certo? Então nenhuma campanha vai ser aceita mais assim de um dia para o outro, do mês para o outro. Não vai ter como a gente atender todos esses kits. A parte prática a gente vai falar amanhã sobre isso aqui. O que eu queria falar para vocês é sobre a documentação. Não está aparecendo a parte lá de cima. Está para ele estar aqui no vídeo. Está certo. Então, gente, o que a gente faz? Por que a gente fala que tem que padronizar? Então o que é padronizar? Padronizar é uniformizar uma atividade. E essa forma de uniformizar é para eu ter melhores resultados. Então, significa que do jeito que eu faço o teste rápido aqui em São Paulo, vai ser feito em Jales, vai ser feito em Tatuí, vai ser feito em Sorocaba, vai ser feito em Manaus, vai ser feito em Porto Alegre. É essa a ideia da gente padronizar uma tecnologia e ela ser feita da melhor forma possível para a gente conseguir um melhor resultado. com isso, a gente garante a qualidade do nosso serviço, do teste que a gente realizou, não só do procedimento, como de todo o restante que a Karina já colocou. A gente está falando aqui de padronização, de testagem, do procedimento, do teste, mas tem, obviamente, algumas coisas que a gente segue enquanto revelação diagnóstica e enquanto vinculação. Certo? Então, essa é a ideia da gente fazer uma padronização para que as coisas sejam feitas muito próximas, muito semelhantes e a gente tenha uma garantia da nossa qualidade. Rastreadibilidade. A Karina falou já um pouquinho para vocês de rastreadibilidade. Rastreadibilidade surgiu a necessidade da gente saber onde o produto se encontra. Então, a gente tem visto isso na vida da gente ultimamente. Tem o QR Code, tem código de barra, tem número de lote, né? Então, a gente vai no mercado, o mercado já passa lá o código de barra, já sai o preço e já sai do estoque dele. Ele já sabe que ele tem menos um cada vez que passar algum lá na frente. Então, isso é rastreadibilidade. Aí eu saber qual é o produto, aonde ele está e se ele entrou, se ele saiu. E a gente traz a realidade da rastreadibilidade para dentro do teste rápido. Por quê? Porque a gente precisa responder minimamente essas perguntas. O que a gente fez? Onde a gente fez? Para onde a gente fez? Para onde a gente mandou? E para quem? Então, dentro do teste rápido, para eu garantir a qualidade, o que eu tenho que ter documentado? Com relação aos kits, número de lote e validade. Onde eu guardo esses kits? Eu tenho que saber se esses kits foram guardados na temperatura que é preconizada pelo fabricante. Do meu usuário, da pessoa que eu estou fazendo o teste, o que eu tenho que ter dela? o nome, algum número de documento dela, por que eu digo algum número? Porque pode ser desde o CPF até o número de pontuário, algum número que junte aquele nome àquela pessoa dentro do serviço de vocês, a data do atendimento que eu fiz, certo? Aqui, aqui, não caberia aqui, mas a gente teria que ter o tipo de amostra que a gente coletou, do nosso profissional, quando que ele entrou na minha atividade, se ele fez capacitação, quando que ele começou a fazer aquela atividade, a fazer a testagem, os certificados dele, que ele tem, que isso aí seria, alguém perguntou lá no chat, o que tinha que ter dentro da pasta do colaborador, a pasta do colaborador tinha que ter minimamente uma ficha dessa pessoa e todos os certificados para as quais, para as coisas as quais ele é qualificado. Então, eu sou biomédica, eu tenho que ter meu certificado de biomedicina, eu tenho que ter o certificado do teste rápido, eu fiz citologia, então eu tenho meu diploma de citologia, tudo lá dentro, tudo aquilo que referencia essa pessoa dentro de uma pasta. E tenho que saber também a rúbrica desse profissional, porque esse profissional pode ter saído da minha instituição e alguém vem pedir uma segunda via de laudo, por exemplo. Isso acontece às vezes, ah, mas o exame que você fez foi lá atrás, para que interessa ele agora? Porque justamente se foi um exame positivo ou se foi um exame negativo, a pessoa precisa dele para qualquer tipo de processo jurídico, você tem que mudar uma segunda via para ela. Mas para isso, a gente precisa ter tudo isso documentado, se eu não tiver nada disso documentado, eu não consigo fazer essa segunda via. Então, a gente fala aí de alguns documentos que são minimamente obrigatórios, que são padronizados. Então, o que seria? O POP. O POP é o procedimento operacional padrão. E o POP, hoje em dia, a gente cria POP para tudo, dentro dos serviços de saúde. Antigamente, isso era coisa só de laboratório, hoje a enfermagem já absorveu isso de uma forma boa, e todos os outros serviços estão absorvendo. Como é que a gente faz qualquer tipo de procedimento? Eu acho que... Eu adoro mesmo. Será que eu estou entendendo certo? Aquele documento da sistematização da enfermagem é um POP? Nosso enfermeiro acabou de entrar na sala. É um POP. É um POP. Então, é legal isso, porque você vê, até para fazer pré-EP, só para dar uma quebrada, mostrar que a gente, não é só a gente que tem um teste rápido na parada, que está pedindo documento aqui, documento ali, não. Faz parte, da rotina. Um enfermeiro que vai atender uma pessoa, vai prescrever profilaxia para a exposição ao HIV, tem que estar lá com a sistematização da enfermagem dos seus procedimentos registrados no idade, não é isso? Minimamente. Minimamente. E aí, a gente tem aqui o conteúdo mínimo dos POPs, que eu não vou entrar no mérito da questão, porque no POP a gente escreve o que a gente acha que precisa escrever para que aquele procedimento aconteça, ele ocorra, minimamente. a pergunta que o pessoal faz muito, mas qual é a diferença entre o POP e a bula? A bula? Por que eu não pego a bula e grudo lá na... Ponho lá na minha... Você pode colocar aqui no POP e você vai ter mais coisas. Por exemplo, na bula não vem, e nem no kit vem, um cronômetro. E aí você pode guardar o cronômetro em algum lugar quando você faz os testes e aí no POP você pode dizer aonde você guarda o cronômetro, aonde estão os laudos, como é que você emite um laudo na bula, não vem. A parte do procedimento do teste, você pode fazer cópia da bula, não impede, mas outras coisas que você queira colocar no POP é onde você vai colocar. Se tiver só a bula, você vai ter que ficar rabiscando a bula e fica uma coisa feia. E a bula, a gente sempre tem que guardar a bula do produto que a gente utilizou, porque ele pode ser modificado a bula com o passar do tempo e aí dá algum problema lá na frente. por exemplo, alguém tem que controlar o estoque dos testes, certo? Então, eu preciso saber quantos kits chegaram, quantos eu usei, quantos eu tenho para fazer minimamente quem faz o pedido que às vezes pode não ser a pessoa que executa o teste, mas sim o administrativo, por exemplo, que faz esse controle para você, não tem problema nenhum. Então, alguém precisa controlar isso aqui. aqui é o conteúdo mínimo que a gente tem que ter e agora eu não vou conseguir fazer minha gracinha ali para voltar. E agora, José? Ó, gente, procedimento operacional. Tem alguém com o microfone aberto? Ó, é... aí a gente tem que ter o controle de temperatura, né? E nesse controle de temperatura, vocês estão vendo aí? Ó, Luiz? Sim, mas não está na tela cheia. É, sim. não está na tela cheia. Agora é só colocar no meu apresentação. Exato, não vai ficar na tela cheia esse pedaço aqui, não. Aqui a gente tem o controle de temperatura, onde você tem que medir a temperatura nos períodos da manhã e da tarde para ver se não teve nenhuma alteração, quer seja numa geladeira que você guarde seus kits, quer seja numa sala e sempre tem que ter um responsável para isso, certo? E aí a gente vem aqui onde tem os kits para descobrir que temperatura eu guardo, sempre nas etiquetas das caixas você tem aqui o kit, certo? Você tem o que o kit preconiza, onde guardar. Aqui, ó, lote validade dos testes, você vai achar sempre na caixa. E aqui, gente, é uma coisa que eu gostaria que vocês explicassem para as pessoas, porque a gente recebe essa pergunta com muita frequência. Por que que na caixa tem um lote e dentro tem outros lotes menores? Porque da grande maioria das firmas, todo o processamento ele é terceirizado, então tem alguém que só faz tampão, tem a outra pessoa que só vende aquele cassete sem a tira de filtro por dentro, então tem alguém que monta, tem alguém que faz aquilo, então lá são lotes diferentes muitas vezes do que tem na caixa. E o lote que a gente vai anotar nas nossas coisas, nas nossas formulários, no nosso laudo, e mesmo para a gente se referenciar se eu tenho algum problema, é sempre o lote que está na caixa. Nunca é o lote de dentro da caixa, é sempre o que está do lado de fora das caixas. Isso é importante vocês dizerem. A outra coisa que a gente tem aqui é uma folha de trabalho, onde você vai amotar onde você está fazendo o teste. A folha de trabalho, gente, ela pode ser dentro do serviço ou fora. Dentro do serviço ela pode virar um caderno, você pode mandar encadernar, sei lá, se você quiser, ou então para um extra-muro você faz uma folha dessa, onde você tem a data, o local, você tem aqui a descrição dos testes que você está levando, o lote, validade, todos eles. Aqui, eu fiz essa observação aqui porque já tinha ali na pergunta se técnico de enfermagem podia assinar laudo e aí eu estou colocando aqui que a gente tem a rúbrica do executor e a rúbrica do laudador. Quem que é o executor? É a pessoa que fez o teste, que pode ser qualquer profissional de saúde capacitado. Quem é o laudador? É qualquer profissional de saúde que tenha um nível superior que seja aprovado pelo seu conselho de classe dele assinar um laudo de exame. E aí pode assinar junto? Pode. Se eu tenho um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem que hoje executa os testes para mim, dentro do laudo que a gente vai ver aqui depois, eu posso colocar as duas assinaturas, tanto do enfermeiro responsável como do auxiliar ou do técnico de enfermagem. a outra coisa é aqui nesse espaço eu colocar a identificação da amostra de quem foi que eu fiz o teste aqui. Eu escrevo o nome da pessoa aqui? Eu ponho as iniciais da pessoa aqui? Eu ponho o que que eu ponho aqui? Lembra que eu falei lá atrás, você tem que pôr minimamente alguma coisa que junte o nome à pessoa. Não dá para ficar escrevendo o nome da pessoa aqui, muitas vezes, porque outras pessoas podem ver esta folha de trabalho sua. Então, você colocaria as iniciais e algum número que referencie essa pessoa, o número de pontuário, o número de senha, o número de CPF, sei lá, o que vocês vão ter que colocar aqui como o número da pessoa, certo? E aí, tem o modelo de laudo, também, o modelo de laudo, onde você tem o mínimo, o conteúdo mínimo necessário, tá? E ali embaixo não dá para ver a assinatura, mas poderia colocar as duas assinaturas ali, certo? Aqui, o conteúdo mínimo do laudo, para todo mundo saber, vocês todos têm utilizado o laudo que a gente tem recomendado, quem quer mudar o laudo, manda para a gente, a gente vê se pode ser feito dessa forma. E aí, tem uma coisa no laudo que a gente tem que lembrar que a gente precisa fazer, certo? O nome social, tem pessoas que, existe uma lei, né, que beneficia travestis e transexuais que podem utilizar o nome social. E aí, a gente tem que colocar no laudo o nome social, e a gente coloca o nome social primeiro, e na sequência, entre parentes, o nome de registro que essa pessoa possa ter, se ela ainda não tiver o seu nome alterado no seu registro. Ok, isso é uma isso. Isso garante aquilo, né, a gente às vezes acha, só queria fazer esse comentário, Marcinha, que, ah, não, a parte de testagem não tem nada a ver com quem faz a parte de aconselhamento, aspectos éticos, porque, muitas vezes, eu vejo pelo próprio cadastro do multiplicador depois, são pessoas diferentes que trabalham, a parte de testagem, aquela coisa que você estava falando, o procedimento duro, a replicação, tudo que tem que ser feito exatamente igual, mas as coisas se misturam, se o laudo não prevê o nome social, eu firo um direito daquela pessoa, mais do que um benefício, é um direito dela, então, assim como é direito receber o laudo, eu acho que eu queria afisar isso, porque isso é uma questão que aparece toda hora, que é, as pessoas que fazem teste, gente, elas têm direito de receber o laudo, então, quando eu pergunto assim, a gente comunitária pode fazer teste, o estudante pode fazer teste, o técnico de enfermagem pode fazer teste, qualquer pessoa pode fazer o teste capacitada, mas, porém, a gente ainda tem uma norma, né, Marcinha, acho que é legal reforçar que todo multiplicador tem que conhecer que existe uma norma de laboratório, que é a IDC 302, que rege essa questão do laudo, que é uma... que foi o que eu estava mostrando aqui, antes, no laudo. Tudo que está aí não é a intenção da nossa cabeça. A gente estava mostrando, não é? Então, se só pode assinar o laudo, está escrito isso lá. Profissional de saúde, em nível superior, que tenha reconhecimento pelo seu conselho de classe. classe, quer dizer, meu número de conselho de classe tem que estar ativo, eu tenho que ir lá carimbar meu número, assinar. Psicólogo, pode? Pode. Nutricionista, pode. Nutricionista, pode. Pode, fisioterapeuta, até educador de saúde, que para a gente, está na categoria de saúde, como profissional de saúde, pode. Agora, um técnico de enfermagem não pode. Embora ele tenha um número no Coreia, ele não pode. Ele não pode. ele não está autorizado a assinar. Um técnico de laboratório, um agente comunitário de saúde, provavelmente não. Ele, porque ele está, aí tem que ver como ele está contratado, no nível que ele está contratado e a sua formação, que às vezes isso, ah, mas o técnico de enfermagem, isso é de toda hora, né? Ele é enfermeiro. Ele é técnico de enfermagem, mas ele já fez o curso de enfermagem, mas aqui no município, ele está contratado como técnico. Ele pode assinar? Não. Não, porque a função dele ali é técnico. Ele não está assumindo no município as responsabilidades do enfermeiro, né? Exatamente. Então, essas são pequenas coisas que vocês vão ter que falar na parte de documentação, que é o que a gente falou para vocês. Isso não está contemplado no tele lá. Por isso que a gente está trazendo aqui. E aí, a gente está trazendo aqui justamente para vocês lembrarem de fazer isso aqui. Porque senão as pessoas vão sair com várias dúvidas e vão sair fazendo até coisas inadequadas, né? E aí, a gente volta a falar, né, mais se vocês precisarem de ajuda, por exemplo, muitos de vocês não tiveram determinadas aulas, nunca viram determinados assuntos. Por favor, assinalizem para a gente ou se não quiser pôr no chat para não se expor alguma coisa, tem vergonha de colocar, eu não tive aula disso, eu não tive aula daquilo, porque o seu professor está do seu lado, escreve para a gente, porque de repente a gente faz uma web, faz uma aula, ou grava, ou enfim, a gente tenta rechear isso, porque vocês, partamente, quem não teve, dificilmente vai conseguir dar aula de uma coisa que se sente inseguro, né? Se você viu, e como eu já falei para vocês, ninguém é obrigado a saber tudo, você pode não ter tido esta aula e você assistir o que a gente tem lá, as nossas aulas de executores, alguma coisa assim, nós temos as aulas antigas aqui, se você precisar de alguma ajuda, não tenha vergonha em pedir, ninguém é obrigado a saber, tá? E aí, quando eu falei lá na frente para vocês sobre a rúbrica, por que a rúbrica é importante? por várias situações, pensa na campanha do Fique Sabendo, quando a gente faz campanha do Fique Sabendo no final do ano, a gente chama todo mundo, né? Que sabe fazer teste rápido para ir trabalhar com a gente, seja no shopping, na praça, no serviço, a gente chama, então, olha lá, o que eu vou fazer? Como é que eu sei quem que assinou aquele laudo, se alguém vier me questionar aquele laudo? Aqui, eu vou ter o nome de funcionário, o dia que ele trabalhou comigo, na minha atividade, que função ele executou, então, digamos que eu estou lá com a Karina, ela trabalhou comigo no dia 1º de dezembro, mas a Karina não fez revelação diagnóstica, embora ela seja psicóloga, eu precisei que ela ficasse fazendo laudo para mim, então, eu ponho lá que ela foi a laudadora e a rúbrica dela ali do lado, para eu saber que foi ela que assinou os exames naquele dia. Quando a gente tem isso, levando isso para dentro do serviço, dentro daquela ficha do colaborador, eu tenho que ter o nome da pessoa, quando que ela entrou, que função ela executava, que nem a gente acabou de falar aqui, ele entrou como técnico de enfermagem, teve concurso, ele passou a enfermeiro, não teve concurso, então, ele é só técnico de enfermagem, a rúbrica dele. E se ele já saiu da minha unidade, quanto que ele saiu? Porque, às vezes, as rúbricas podem ser parecidas. Pensa na rúbrica minha de Marcia e na rúbrica de Maria, todo mundo faz um M, dependendo do que você faz, todo mundo faz o mesmo M, fica difícil, né? Então, por isso que a gente precisa ter essa documentação aqui que ela é importante. E essa documentação, gente, ela veio justamente de laboratório, né? Quem é de laboratório, eu vi que a Ana Paula está aí, a Ana Paula de São José do Rio Preto, ela trabalhou aqui com a gente no CRT, tem a Silvia que também está aí, que é do nosso laboratório aqui do CRT, tem mais gente que é de laboratório e conhece essas documentações todas. A gente tirou de dentro de laboratório para trazer para a conta. E nessa ida e vinda foi onde todo mundo se beneficiou com essas documentações, certo, com todos os co-ops e tudo mais. A gente foi aprendendo muita coisa que a gente tinha, sabia, mas não tinha documentado. E se não está documentado, não está acordado. Tudo que não está escrito no papel, não está acordado, não adianta. Aí eu faço com um jeito, você faz de outro e o outro vai fazer de outro completamente diferente. E aí é onde entra este problema aqui de processos judiciais, que alguém também tinha perguntado lá no chat de como é que estava, se tem títulos, se tem muitos processos. É assim, gente, existem processos por várias situações, tem processos de situações reais, verdadeiras, e tem aquelas situações onde as pessoas são sacanas. mas para a gente poder se precaver de tudo, é importante a gente ter a rastreadibilidade do processo, que é isso que eu estou falando para vocês. Se eu tenho tudo guardadinho, organizadinho, não tem por que eu fazer, alguém fazer o processo contra a minha, contra a minha instituição, contra o laudo que eu fiz. Muito porque se a gente respeitar tudo isso que está aí, a gente tem que, o que a Karina falou, a gente tem que, não pode coagir ninguém, a fazer teste, você não vai dar o resultado do teste para o marido da pessoa, você não vai dar para o companheiro, para a companheira. Tem muita coisa que a gente fala nas capacitações e que também não tem no Telelab, às vezes, que a gente precisa conversar com os nossos executores de teste para que eles lembrem disso. Tem muita coisa que a gente não pode violar. Essa questão da Marcinha, a aula que ela deu nos cursos sobre a questão judicial, ela ensinou muito para a gente. você fez esse levantamento e ensinou muito para a gente sobre a importância do documento, porque o juiz que analisa os casos, a gente tem visto nos processos que a primeira coisa que ele quer ver são os documentos, ele quer ver o laudo. Se o seu laudo não está correto, você já perdeu a razão. A chance de você perder uma causa porque a sua documentação está inadequada, não corresponde àquilo que está sendo pedido pela legislação, já deixa você numa fragilidade. Exatamente. Mas é isso mesmo, é só você que é. Que nem, por exemplo, as pessoas falam, mas tem muita coisa para escrever no laudo, as observações, que nem pega o laudo de hepatite. Embaixo, lá, a gente tem que colocar no rodapé a história das vacinas. Tem muita gente que tira aquilo e não põe. E digamos que isso, seja que a Karina acabou de falar, seja uma coisa importante, colocar qual fluxograma você está usando. E falar de fluxograma é uma coisa que a gente vai falar amanhã, porque já são 11 horas, e eu queria fazer questões ainda, responder questões de vocês, porque muita gente faz o telelab, não sei se faz bem feito ou se faz mal feito, faz a prática, faz toda a capacidade, e aí, gente, chega lá na frente e não consegue juntar um com o outro. Por que eu tenho que escrever o fluxograma que eu fiz aqui se eu não sei que você está falando de fluxograma? O que é isso? Então, a gente vai ver que na prática a gente tem muitas questões, e isso a gente vai conversar um pouquinho mais amanhã. É isso que toda hora a gente está falando, né, Marcinha, deixa o espaço, tira a dúvida, puxa a pergunta, põe um caso para discutir, checa com o seu aluno, sempre juntou o eco-cré, né? Porque a gente tem visto algumas coisas inadequadas, e ontem a gente recebeu um e-mail de quem cordeira lá, o AEQ, que é o controle estéreo de qualidade, onde a gente pode ver muito disso. Eu queria trazer isso amanhã para vocês, porque eu recebi o e-mail ontem à noite, então, hoje eu vou fazer um bem bolado para a gente conversar um pouquinho amanhã. e aí, agora, eu vou parar aqui, a Cris deve ter dúvidas aí para a gente responder, se é que eu sei responder, se eu não souber, a gente vai ver quem sabe. Algumas eu já respondi. Já respondeu. Bora lá. O pessoal tem dúvidas com relação, principalmente a questão do laudo, ao carimbo, e aí é uma coisa que eu já estou entendendo. Se você achar que vale a pena destacar alguma, porque tem gente que não segue o chat, está lá no celular, meio acordado, meio dormindo. Não, na realidade é a seguinte, dúvida, o laudo pode, os testes no laudo, pode ter mais de um resultado numa folha só? Pode, desde que siga a normatização. Esteja legível, né? Esteja legível. Se a gente quer colocar a letra tamanho 4. Então, é identificado qual é o histograma que está usando, a questão das hepatites, de vacina. Então, o nosso, nas nossas atividades, a gente consegue colocar dois por folha. né? A questão dos dois por folha. Então, desde que seja legível, não tem problema, siga a normatização. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, eu vou bater nessa tecla, que eu acho que traga um pouco de angústia. Com relação, eu acho que você já deve ter falado, me perdoe se eu vou estar sendo repetitiva, mas é uma coisa que sempre bate em todas as nossas conversas. Mas o enfermeiro não consegue carimbar o laudo de um exame que não foi ele que realizou. Gente, você tem que ter confiança, você tem que confiar na equipe que você trabalha. Vamos puxar o enfermeiro que está lá na assistência. O enfermeiro não acompanha o auxiliar e o técnico de informagem em todas as atividades que ele vai desenvolver diretamente com o paciente. E é o enfermeiro que responde por esse profissional. Então, quando a gente está falando de teste rápido, que o executor é um auxiliar o técnico de informagem, o enfermeiro não tem confiança, então, será que esse profissional tem que estar ali fazendo testes, executando testes? Então, acho que é isso, é a questão da confiança. Meu nome sai em todos os resultados de teste rápido que saem do teste. E aí, como é que fica? Eu já transfiro. Patrícia Pompilho, desliga seu microfone. Eu não sou o tempo inteiro lá no CTA acompanhando todos os profissionais que se envolvem e executam os testes rápidos aqui do CRD. Então, a gente precisa ter isso muito claro. O profissional ou o enfermeiro que não confia no profissional que está executando o teste, acho que você resolveu algumas questões, que eu acho que são importantes. Sim, e complementando o que você está falando, eu sempre falava nas capacitações, duas coisas. Primeiro, uma era essa que você falou, a outra era dadas as devidas proporções, a outra era esse é o procedimento mais invasivo e mais de periculosidade maior que essa pessoa faz para você enquanto enfermeiro? Essa é a outra pergunta. A outra pergunta é eu sendo de laboratório, os laboratórios que são dentro das instituições, os laboratórios não fazem coleta, quem faz a coleta é o corpo de enfermagem. E aí, a gente sempre assinou exames de coletá-los por outras pessoas, então eu não iria assinar exame nunca na minha vida, porque eu só iria assinar aquilo que eu coletei. Então, é só para as pessoas clarearem e entenderem o que a gente está falando. Porque tem gente que fala, mas eu não vou assinar, ok, eu preciso assinar. Mas então, é o que a Cris falou, será que então essa pessoa é a pessoa correta para estar fazendo o teste rápido ou ela pode ser aproveitada em outra função? Né? Sim. O que mais? Bom, eu vou colocar aqui umas perguntinhas, por exemplo, com relação à ficha de atendimento, né? Se tem que ser preenchida na rotina, a gente entende que sim, mas tem algum lugar que tem o PEC, que é o Prontuário Eletrônico do Cidadão, e neles já tem todas as informações. Foi uma pergunta logo no começo, né? Que eu já tinha colocado aí logo que a Karina começou a falar e estava perguntando isso, a ficha de atendimento. É porque, o que a gente está falando, o que é uma ficha de atendimento, né? Para testagem. Ela vai ser diferente nos diferentes contextos, por exemplo. Estou fazendo um teste rápido, um acompanhamento, num CTA, onde a pessoa veio fazer o teste porque está vulnerável, vulnerável de forma mais ampla para IS, TES e tudo. Então, a ficha vai refletir a pesquisa, né? A avaliação de risco feita naquele contexto. A minha testagem está dentro do pré-natal. Ela tem outras características que ela vai acoplada, vai juntar com outras questões que eu preciso fazer na minha anamnese com aquela pessoa gestante, né? E assim vai. Eu estou dentro da... Em cada rotina eu vou adequar a minha avaliação de risco para simples, para HIV, para hepatites, para os testes que eu estou fazendo dentro da rotina e do contexto que eu estou fazendo a testagem. Então, a ficha fixa bem, a gente usa em campanha. No dia a dia, o registro da avaliação de risco e o anamnese que você vai fazer tem que estar de acordo com o que é necessário para acompanhamento da sua clientela. Não sei se deixei bem isso claro. Ela não precisa ser uma folha à parte nem precisa ser sempre a ficha do fixamento. Que você precisa ter registro em prontuário das informações ou em ficha de atendimento anexada prontuário, seja eletrônico, seja físico, das informações que você colheu da pessoa. E junto disso tem a questão do laudo. O laudo é um direito do usuário. Ah, mas a pessoa não quis levar. Tudo bem, você registra no atendimento, seja na ficha de atendimento ou no prontuário, que essa pessoa não quis levar o laudo. Que é diferente do que o pessoal fala para mim, né? Ah, não, mas eu não dá para fazer laudo porque a enfermeira não vai assinar. O profissional pode fazer, está capacitado, mas não tem ninguém para assinar o laudo. Então, com o seu resultado verbalmente, porque não tem ninguém para assinar seu papel. A mesma coisa quando vocês colocam para a gente que a pessoa não tem documento, então vocês não vão dar o laudo para ela. é outra coisa também. Saiu aqui. Saiu aqui. Já respondeu. Já respondeu. Mas esse é bom destacar. É assim, gente, a pessoa não tem o documento, ela não está impedida de fazer o teste e nem de levar o laudo, desde que a gente coloque no laudo em cima do nome dela um carimbo dizendo que ela não apresentou o documento para não ter nenhum tipo de fugir da palavra. Implicação, validade. Fugir a palavra. É porque a identidade tem que estar comprovada. Se não está comprovada, você tem que ter uma validação, uma legitimação. É isso. Então, não é um documento. Não é um documento. E não adianta colocar no modo da perna, porque a pessoa vai lá e corta como se fosse o laudo dela. Por isso que eu falo colocar em cima do nome, faz um carimbo na esquina, é baratinho, não apresentou o documento, bate em cima e entrega o laudo para a pessoa. Ele tem validade para ela, mas ele não tem validade jurídica para ele. E mais, Cris? Está falando de profissionais que já realizaram capacitação há mais tempo. Já falei, falei que não ia falar de novo. Eu já falei mais duas vezes que não vou falar de novo. Todo mundo tem que fazer um telelab, não importa quanto tempo você foi, Cris, tem que fazer telelab. É, gente, eu fiz, tá? Certificados de telelab ficam salvos. Ficam salvos no meio do site. Fica dentro do seu domínio. Na área do aluno, na área do aluno, fica agora, é importante você baixar o PDF e fazer um backup para você. Mas, às vezes, eles têm dificuldade de acessar. Não, é que, de repente, a pessoa já fez o curso já tem um tempo e não pegou o certificado. Está lá na área do aluno. Só que lembra que a gente pode ter a atualização que você perdeu. Vai ter esse material depois? Vai. Outra coisa, com relação, você falou do, eu já respondi aqui, mas eu acho que é legal porque eu queria, tem uma dúvida, com relação ao lote. Tem o lote da caixa e tem o lote de cabecinho que está dentro da caixa. Qual é o lote que nós colocamos no laudo? O lote que a gente coloca no laudo é o lote da caixa. Exato. Porque é através do lote da caixa que a gente consegue rastreabilizar os lotes daqueles itens que estão dentro da caixa. Exatamente. Bom, como eu estava falando para vocês, muitas firmas terceirizam. Então, alguém prepara o tampão para mim e dá um número de lote. Alguém vem e prepara os cassetes, dá outro número de lote. Quando eu vou juntar, eu vou dar o meu número de lote, da minha firma e sei quais são os sublotes, digamos assim, que tem lá dentro da caixinha. Então, quando você falar que o lote é 48 com data de validade de X do hepatite B, eu sei o que tem lá dentro. Então, se você está reclamando do tampão, eu sei para quem que eu vou correr. É isso. Só, não sei se a gente tem mais, só uma coisa que saiu aqui. Se tiver testagem extra, extra-muro. Extra-muro de amanhã. Precisa ter, não, é uma questão mais, precisa ter um enfermeiro no local para auxiliar a laudar? A partir do momento que eu tenho profissionais do nível médio auxiliar e técnicos de enfermagem, fazendo, executando o teste rápido, eu preciso ter um enfermeiro que é o único profissional de nível superior que faz supervisão dessa galera, dessa turma aí de nível médio. Então, se eu não tenho auxiliar técnico, fazendo, executando o teste rápido, eu não preciso ter especificamente o engenheiro para laudar. Da mesma forma, auxiliar de laboratório e técnico de laboratório que também podem ir para o extra-muro. E tem essa questão hierárquica, né? O auxiliar e técnico de enfermagem se levantou e a aula familiar. E a aula vai estar sendo gravada, né? Logo lá estará disponível. Daqui a pouco vocês vão poder assistir novamente. Isso. Gente, ainda temos uns 15 minutinhos. Se alguém mais tiver alguma dúvida, alguém quer falar? Você vai falar de amanhã? Podemos falar um pouco hoje? Podemos, Podemos. O AEQ, gente, ele é o controle de qualidade externo que ele é feito pela Universidade de Caxias do Sul com o DCCI do Ministério da Saúde. Eles preparam, eles cuidam de todo o AEQ. Como é que funciona o AEQ? Quem fez o TeleLab viu como faz. Eles mandam para a gente a cada três ou quatro meses frasquinhos pequenininhos com material lá dentro liofilizados. Aí chega para você, você já vem com a substância, com a água, destilada com o sono fisiológico para a gente reconstituir isso e você vai pegar esses frasquinhos e fazer os testes de HIV, síntese, hepatite, ser como se fosse uma pessoa e vai colocar os resultados dentro lá do site do link. Certo? Quando fecha a temporada, a temporada dessa rodada, eles mandam os resultados se você acertou ou se você errou. Quem fez o TeleLab que quer ser multiplicador tem que estar sabendo isso. Tem que saber isso, que é muito importante. é uma forma, gente, de você saber se aquela unidade ou aquela pessoa faz corretamente. Tudo bem que por causa de um teste eu não posso avaliar uma pessoa, mas já dá para eu ter uma noção. Se ela, por exemplo, não passou no TeleLab e eu estou desconfiada que tem algumas coisas ali que ela não está fazendo corretamente, é a oportunidade que eu tenho de pegar esse TeleLab e de mostrar para ela onde ela está fazendo de forma inadequada e que isso pode melhorar o nosso serviço e o serviço dela. E o TeleLab... Eu posso marcar uma atualização. Marcar uma atualização, exato. E o TeleLab, se você atingir 75% ao término de um ano, é que te dá um certificado. Indivíduo. O IK. É, o IK. Te dá um certificado individual e para a instituição, que é a parte bacana da coisa. Então, se às vezes as pessoas perguntarem mas será que aqui eles fazem o serviço direito, aquela coisa, você tem lá o certificado bonitinho? E o pano de fundo, que a Marcinha não verbalizou, mas é que o pano de fundo diz o que ela está dizendo, é você como multiplicador deve estimular, junto com a coordenação municipal, com o responsável por ISTAs do município, que todo mundo que está ali fazendo o teste no município, cadastra a solidariedade, que isso vai rodar. Isso é gratuito, esse processo é gratuito, você vai rodar isso uma vez por ano, duas vezes por ano, sei lá, mais ou menos. São três a quatro vezes por ano, mas umas são práticas, outras são teóricas. É uma oportunidade de manter um controle de qualidade no município, bacana de participar. Hoje a gente teve, nesse relatório, estavam falando em 1.800 participantes, mais ou menos 300 municípios, se eu não me engano. Mas a gente pode chegar muito mais. No estado de São Paulo, a gente tem praticamente, sei lá, acho que 600 municípios já com o HIV deixado implantado, faltam poucos, acho que faltam pouquíssimos municípios. Então, pelo menos as unidades que estão fazendo testagem aí, de quem não está cadastrada no equipe? O papel do professor é dar uma estimulada também. Eu vou trazer para vocês o resultado da última rodada que foi teórica. Que é para a gente, isso caiu como uma luva nessa capacitação, porque eu recebo muitas dúvidas em cima do que foi perguntado no telelado. Eu quero ver se eu consigo as perguntas, porque as perguntas não estavam online ainda. Só voltando aqui, algumas perguntas aqui. falando aqui se o técnico de enfermagem pode assinar o laudo. A gente já falou, gente, pode e deve, se vocês quiserem. Não tem problema, você pode fazer com que ele se empodere também daquele procedimento que ele está executando. Não é proibido nem é obrigatório. Você decide. Alguém tem que assinar o laudo, é o enfermeiro. Se o auxiliar ou o técnico assina junto ou não, vocês decidem localmente. Certo? O que devem conter na pasta do colaborador? Já falei, a pasta do colaborador é aquela pasta que tem uma ficha da pessoa e todos os certificados para os quais ela é capacitada. É isso que tem que concluir? É, no caso do teste rápido, a gente aqui está focando no teste rápido. Está focando no teste rápido. O que a gente quer? Os certificados que tenham a ver com a realização de teste rápido. Então, por exemplo, eu fiz os telelabs, depois eu fui certificada no final porque eu cumpri todas as etapas. Eu fiz, por exemplo, no meu município, o pessoal achou que a gente merecia fazer uma capacitação exclusiva, por exemplo, de revelação diagnóstica. Fiz um dia lá só de treinamento de entrega de resultado, avaliação de risco, está lá no certificado. Então, tudo que tem a ver com a testagem, está lá dentro. Mas outras coisas também, que eu comprovo que o meu profissional foi capacitado para fazer o que ele faz. Eu estava falando isso, porque eu estava falando que nessa inscrição da capacitação, muita gente percebeu que nem sabe onde é que estão os seus certificados, nem de executor, nem de nada. Então, isso significa o quê? Que não está arquivado em lugar nenhum, nem a unidade tem, nem a coordenação municipal tem, nem o GVN tem, ninguém tem. Alguém tem que ter, a unidade tem que ter. uma outra dúvida aqui muito importante do Pedro e da Suére. Ele está perguntando aqui, é, se uma pessoa demonstrar que na prática ela não sabe fazer o teste, não consegue aprender, se ele pode não emitir o certificado e marcar uma nova capacitação. Exatamente. Deve, deve. Você deve conversar, inclusive, com a pessoa que fez a inscrição desta pessoa. Você tem que explicar para ela também, tá? Porque às vezes tem gente que tem dificuldade, gente, é lógico, isso é natural. Nessas andanças que eu e a Casa de Carina fizemos pelo interior de São Paulo, nós vivemos várias situações, né? Pouquíssimas pessoas não, nós não demos o certificado, mas a gente via nitidamente que tinha gente que tinha medo de furar, que tinha medo de segurar a pipetinha, a pessoa tremia que nem vara verde assim para colocar o sangue. Tem gente que tem problema de sal, que faz tremendo, tem um tremor convocado por alguma doença que eu tenho, tem gente base, eu não posso, se eu tenho tremor, eu não posso. Lembra que eu fiz isso uma vez? Eu segurei, eu fiz várias situações. E eu acho que a gente tem que ter essa autonomia, vocês agora serão multiplicadores, então vocês vão estar formando, né, formando novos executores, isso é muito importante. gente, na enfermagem, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, na enfermagem tem aquelas profissionais que tem mais habilidade para funcionar um acesso periférico que é difícil e outras que tem menos dificuldade. E no teste rápido é a mesma coisa. E a situação mais delicada que às vezes a gente tem que enfrentar é quando, por exemplo, uma pessoa tem preconceito descontrolado, mas tem gente, tem gente que você consegue, você vai, você conversa, você treina, você faz exercício, você faz role play, você faz entrega de resultado, mas tem gente que tem um nível de inadequação no comportamento com relação à orientação sexual, à identidade de gênero, às vulnerabilidades, comportamentos associados do nosso usuário que usa drogas, nosso usuário é um usuário vulnerável, nosso usuário é uma pessoa que transa, que às vezes usa droga, que às vezes cobra para fazer sexo ou tem favores ou transa com mais pessoas, então preconceitos e atitudes de julgamento são inadmissíveis. Isso tem consequências de vários níveis aí no serviço, mas para fazer teste rápido, entregar resultado é inconcebível e inadmissível. E já ocorreu com a gente de ter, é raro, não vou dizer que é frequente, mas pode acontecer que não é só trimona não que impede a gente de certificar. Não. Uma pessoa inadequada no atendimento, ela precisa, ou ela fica de molho, passa por reciclagem, passa por outras capacitações, mas você não é obrigada a certificar alguém que está se mostrando inábil naquilo que precisa, incorreto e inadequado naquilo que ele está fazendo. Você precisa descartar totalmente aquele profissional, talvez ele não tenha destreza ou habilidade. Pode se dar bem em outra área. Você pode colocar ele numa banca para ajudar na leitura, para ajudar no laudo, tem várias outras habilidades. Você pode usar na inteira linha, mas eu digo, você tem que avaliar na hora da capacitação, se ele tem esse nível, às vezes, você não colocar ele na rotina de um teste e não certificar como executor, para valorizar a questão ética como um critério para você certificar. Bom, gente, eu acho que acabamos aqui. Como é que vocês estão, Ana? Vocês têm mais uns minutos para fazer questões, perguntas, comentário, alguma coisa que vocês queiram que a gente aproveite amanhã, porque amanhã nós temos só mais duas horinhas com vocês e um monte de coisa. Inclusive, a gente quer conversar amanhã o que fazer quando as coisas dão errado, né? Isso que a Marcinha vai dizer, tem muita dúvida em relação aos problemas que acontecem. O que eu deixo, se eu não deixo passar, o que é que eu faço quando dá errado? Quando o meu teste está inadequado, quando o meu resultado está esquisito, o que é que eu faço? Pode colocar negativo e positivo no resultado ao invés de reagente na reagente? A gente tem que seguir o manual do diagnóstico do HIV, da sífilis, das hepatites. Todos eles têm o manual e todos eles têm a forma como a gente deve escrever nos laudos isso. Então, isso está lá. E se lá está escrito reagente, não reagente, a gente não pode usar positivo e negativo por mais que a gente queira. Encerramos? Gente, então, é o seguinte, amanhã, nesse mesmo bate-horário, reforçando, não fiquem nervosos, quem não conseguiu fazer todos os telelarms, a gente hoje está super de bom coração, não é, Marcinha? estendendo o prazo para até dia 15 de julho, a Neide vai estar recebendo o certificado do e-mail dela, como vocês sabem. Então, é isso, todos os multiplicadores têm que estar participando nos dois dias, a gente agradece a paciência de vocês. E é isso, qualquer coisa, amanhã, 9h30, só se der alguma coisa errada, se não 9h30 e ponto, nós estamos aqui. Exatamente. Lista de presença, a gente não vai ainda desconectar a gravação, porque se alguém não entrou na lista de presença, está aí, acabou de entrar de novo, ele é minha, muito caridosamente está colocando de novo, põe seu nome lá para depois não reclamar com a gente que não tem certificado de modificador. Por favor, faz essa gentileza, entra lá no link, põe seu nome, deixe direitinho, tá bom? Assim fica todo mundo feliz. E, ó, muito obrigada quem se juntou e aglomerou para assistir junto, quem se aglomerou, muito obrigado, porque a gente estava com 550 pessoas inscritas e 300 pontos, que é o que tem nessa conexão de Zoom. Então, amanhã, a mesma coisa, todo mundo junto, um colinho do outro, só para... Amanhã eu estou fora. Amanhã você está fora. Mas amanhã está todo mundo juntinho, pegando convite, assim, se juntando para poder aproveitar esses 300 pontos. Eu agradeço muito aqui a presença de vocês e amanhã estamos passando aqui, vamos falar de regulação diagnóstica, vamos falar de não conformidade, vamos falar de prática, essa coisa gostosa que é fazer treinamento de teste rápido, que a gente gosta, viu? A gente é multiplicador aqui, a gente fez isso muitos anos, treinou aí mais de 3 mil pessoas, fomos por esse São Paulo afora e sempre gostamos muito de estar em contato com todos vocês. É uma pena que tudo isso, tudo muda na vida, né, mas, Marcinha, acho que eu falo em nome de você também, a gente se divertiu muito com vocês por aí, deu muita risada, curtiu muito e aprendeu muito também. Um beijo grande para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde. Até amanhã. Tchau, gente.